A Receita Federal liberou a consulta do primeiro lote à restituição do imposto de renda. Os pagamentos começam a cair a partir de sexta-feira da semana que vem. Reportagem na tela. O Rômulo não perdeu tempo. Começou a juntar a documentação para o imposto de renda logo depois do carnaval. Já vim me organizando tudo, meu contador me mandou as documentações que precisava, já fui mandando tudo, já encaminhei para ele. Na hora que deu 15 de março, já encaminhei. Como ele mandou logo nos primeiros dias, deve receber nos primeiros lotes o valor a ser restituído, que até já tem destino certo no orçamento. A programação é levar minha família para fora do Brasil. Foi aberta nesta quarta consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda, que vai ser pago a partir do dia 31 de maio. Neste primeiro lote está previsto o pagamento de alguns grupos prioritários, por lei, e também foram incluídos gaúchos que sofreram com o impacto da chuva no estado. Eu tenho 886 mil pessoas do Rio Grande do Sul que receberam sua restituição. São as pessoas que entregaram sua declaração até o dia 15 de maio. Tinham direito à restituição e a sua declaração estava em fila de restituição, não tinha nenhuma pendência, ele já vai sair nesse primeiro lote. Serão mais de 5 milhões e meio de restituições, com o maior valor já liberado, 9 bilhões e 500 milhões de reais. A forma mais fácil para consultar a restituição é pelo site www.restituição.receita.fazenda.gov.br. Mas também há dois aplicativos oficiais, Receita Federal e Meu Imposto de Renda. O calendário de pagamentos segue no dia 28 de junho. O terceiro lote vai ser pago no dia 31 de julho, o quarto no dia 30 de agosto e o quinto no dia 30 de setembro. O prazo para envio da declaração termina no dia 31 deste mês. Então corre contra o tempo, dia 31 deste mês é a próxima sexta-feira, porque dia 30 é feriado. Dia 30 é feriado. Eu vou emendar a galopeira semana que vem, vou pegar minha restituição do Imposto de Renda e vou torrar tudo. Não vai não! Ele não vai não! Por que que eu não vou? Eu vou sim. Eu, lógico, vou. Você é o bichão. Eu quero férias. Quase um ano de programa, eu quero férias. Xiii! É isso aí. Nós queremos.